A CIDADE NO BRASIL E aí, Ryo. Você conhece o homem de Charlie? Não sei o Charlie. Não sei o que eu sei. Tem que ter um braço de braço. Não sei. É assim. Ah, Ryo. Você está com a cabeça? Tem outros outros. Não, eu vou fazer outra vez. É assim? Tem que ter um braço de braço de braço de braço. É assim. Não sei o que há. Não sei o que há. O que é Charlie? O que é o homem? Ele é um homem com sanguíno e com sanguíno. Eu não sei o que você sabe. O que é? O que é o homem? O que é? Não. O que é? O que é o homem? Mishima. Ah, Hatsuki. O que você está? Você não conhece o Charlie? Ele é um homem de sangue com um sangue com um sangue com um braço. Eu não conheço esse homem. Sim. Obrigado. É o R. Boa noite, o INGREGENDO. Enorme. Que tal? Ah... Olá, você conhece o homem Charlie? Charlie? Como é? Eu tenho que usar a roupa de sangue e usar a roupa de sangue. Hum, não sei. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Eu quero saber o que é o homem. Ah, vamos lá. Eu acho que você tem que vergonha. Você tem que vergonha. Onde está? Tem que vergonha. Tem que vergonha. Tem que vergonha. Sim. O que é? 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 Eu quero falar. Não é? Não sei. O que é que é? O que é? Primeiro. O que é? O que é? Quem é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.